e esse é o novo projeto que eu tô executando hoje uma câmera de segurança caseira aproveitando um celular celular velho já antiguinho é essa câmera dá para você ter acesso às imagens remotamente bastando que o celular esteja conectado a rede wi-fi ou até mesmo 3g interessante aí se os vídeos ficam gravados no próprio aplicativo isso aqui é um um suporte de ventilador de parede olha só aproveitando materiais é um projeto bom para reaproveitar um celular que tá fora de uso é que é um celular bem simples da multilaser já é um meio antigo é basta ter um sistema android para instalar o aplicativo é o alfred câmera mas vamos ver aqui como foi que eu fiz o suporte o suporte ele é feito eu fiz de chapa de pvc a primeira chapa dobrada em l e tem essa outra chapa aqui também dobrada em l fixada com parafuso esse verde aqui é um eva é um eva para firmar bem e aqui tem essa outra peça aqui cada mesma chapa colada furo para passar parafuso esse daqui também fixar parafuso ela tem que ter movimentação nesse sentido aqui para conseguir apertar e isso daqui é um suporte de ventilador de parede eu tinha ele disponível aqui na sucata e eu vou usar esse parafuso grande aqui ó e ele tem movimentação ele tem a movimentação para os lados e para cima e para baixo também por causa dessa articulação aqui nesse caso aqui ele é para estar fixado em cima no teto ele tem um ajuste do lado né que era do ventilador também pode ser estendido para ser fixado na parede e o celular fica aqui direciona e aperta nesse caso que o celular fica exposto né não é necessário mas eu fiz eu fiz essa parte aqui que é fica um plástico protegendo o celular mas mais para ocultar né aqui tem uma barra de alumínio poderia ser pvc também mas eu tinha um alumínio um acima que eu fiz aqui eu fiz com um liquidificador já fiz com um liquidificador ela é uma parte dependendo que quebrou que tirei ainda é eu ainda aproveito a parte dos parafusos tem um furo aqui tem um furo aqui se ela fica protegida aqui Eu fiz um furo exatamente Exatamente na Na lente da câmera E aqui ele vai fixado normalmente Ó Aí fica bem mais dissimulado Como o celular No momento da filmagem Com o aplicativo Alfred de câmera O celular precisa ficar ligado Ele tem uma opção de economia de bateria Onde ele escurece a tela Mas ele vai permanecer ligado o tempo todo Por isso Ele vai ter que ficar ligado direto no carregador Ainda vou furar uma parte aqui Pra colocar o plug Então o celular tem que ficar carregando o tempo todo Principalmente o celular porque ele está Com a bateria ruim Não está segurando carga mais O aplicativo é esse daqui O Alfred de câmera Deixa eu mostrar mais de perto Alfred de câmera Ele tem que estar instalado Tanto no celular que vai funcionar como câmera Como no celular É no seu celular de uso pessoal Onde você vai ter acesso às imagens Aí você vai configurar o celular como câmera No caso esse daqui Ou como espectador Ou como espectador O seu celular pessoal vai ser configurado como espectador Vai baixar o aplicativo nos dois E vai vincular a sua conta do Google Na sua conta de e-mail vai ter que estar vinculada nos dois celulares Para você ter acesso às imagens e gravações Sendo que a gravação Ela não fica no aparelho Ela não vai ficar nesse celular Ela fica no aplicativo e você Mesmo que esse celular seja roubado Você não vai perder o acesso às imagens Elas ficam disponíveis por algum tempo Em torno de sete dias na versão gratuita E depois elas são excluídas No caso Já fiz o furo Passagem do cabo do carregador Então Agora eu vou Abrir no meu outro celular O Alfred de câmera Já está instalado A sua câmera está desligada E agora ele já ligou A câmera Que é essa daqui É Preste atenção que a tela apagou Porque está no modo de economia de bateria Mas a câmera está ligada Ó A câmera está ligada A tela apagou Para economizar a bateria Eu vou deslizar Para desbloquear Tá aí Aqui no meu celular Que está configurado como câmera Logo no Aqui no No display Você vê Essa opção aqui Ó Essa opção Detecção de movimento Ela está ativada Então ele só vai gravar Quando se movimentar Ali na frente dela E essa opção Poupança de energia É para ele apagar a tela Quando o celular estiver inativo Para acessar As imagens Você vai vir aqui em eventos No aplicativo do seu celular Que é o espectador Olha só Aqui em eventos Está mostrando a hora Do evento Sete eventos Sábado 28 de janeiro Ela está atual Apagando em seis dias Ou seja Esses vídeos Eles ficam disponíveis No aplicativo Durante sete dias Olha Está aqui Último evento E ele só grava Quando há Detecção de movimento Aqui eu selecionei Um evento E eu posso fazer Download dele Ou posso excluir Olha Fazer o download Permissão necessária Amazenamento Continuar Eu não vou fazer o download Estou só demonstrando aqui Olha lá Já parafusei o suporte Parafusei embaixo Da caixa d'água Que vai dar uma Vista boa Aqui para Para a entrada Do terreno Ainda está faltando Colocar o carregador Ainda está Estou fazendo Os procedimentos Saindo Eu vou trazer Um fio lá de dentro Vou Fixar o carregador Nesse suporte Também Para que ela fique Constantemente Alimentando O aparelho Não coloquei ainda Aquela proteção Que havia feito Que vai dar um fio lá de dentro Que vai dar um fio lá de dentro